Música Américo! Oi, Cris, fala. Anda devagar, cara, eu tenho as pernas curtas. Tudo em você é curto, perna, pulmão... Olha só, sou eu, vamos te dar uma amostra grátis do Biciclelose. Sério, cara? Isso vai ser minha última cartada na sueca da Luciana. Posso fazer uma declaração? Isso, maravilha. Deixa eu escrever aqui. Toque essa música que é minha e da Luciana, tá bom? Perfeito. O telefone, peraí. Oi, Miguel. O quê? Tua mãe tá indo lá pra casa? Vambora, duas ex-esposa dentro da mesma casa? A casa vai cair. Vambora. Vai dar problema. Vai devagar. Ai, meu Deus, estourou meu coração. Ai, garota! Tira o bife. É, rapaziada, que graça, ela reclama. Luciana! Luciana, vem aqui, eu quero falar com você. O que foi, Américo? Luciana, olha só, eu quero te fazer uma homenagem e relembrar os votos de casamento. Ai, não acredito que a gente ia ser obrigada a ficar ouvindo fake news agora. Pode falar, Américo, eu tô te ouvindo. Aqui, Luciana, sou na caixa. Gata, você sempre foi a mulher da minha vida. Você já tá na terceira idade, mas ainda é uma mulher de primeira. Que palhaçada é essa, Américo? Desculpa, Luciana, mas esse daí era o áudio que o seu Astolf ia mandar pra minha Dinda. Desculpa. Pra mim? Pra mim? Da onde que você tirou essa terceira idade, Astolfo? Eu, hein? Pelo amor de Deus, Américo. Vamos aplaudir! Luciana, todo mundo sabe que o casamento é matar um leão por dia. Mas eu, por você, eu teria coragem de enfrentar todos os animais do jogo de bicho. Muito lindo! Muito bonito! Agora, uma musiquinha boa. Ah, que pouco, Américo. Tocando a música do nosso casamento, achando que eu vou me sensibilizar. Nosso casamento? Era isso, Américo, que você queria que eu ouvisse? Ô, Luciana, só vem ver o meu filho, tá? Do pai eu não aceito devolução, muito menos garantia estendida. Meu Deus do céu, agora eu que fiquei estendido no chão. Acredita em mim. Acredita em mim. Eles erraram a música, biocas. Não me chama mais assim. A gente vai terminar hoje esse casamento. Gente, olha só que final maravilhoso de temporada. Nada óbvio. Eles separam mesmo. Olá, família. Desculpa o atraso. É que Cauã, meu filho, comeu uma moeda de um real e já viu o prejuízo. Doutora Paula, trouxe os papéis do casamento pra gente assinar? Trouxe sim. Olha aqui, tá aqui. E se separar em menos de três meses, eu dou desconto, tá? Tem um combo, chama Bodas de Papel Higiênico. Pode ler. Ai, que ótimo. Deixa que eu vou ler sozinha no silêncio da minha suíte. Dundu, pode arrumar aí a sala pro casamento. E o documento do divórcio. Aqui também. Então vamos lá no quarto ler. Luciana, olha só. Já que eu perdi o casamento de lavada, vamos assinar na lavanderia pelo menos. Ai, Américo, dá um tempo. Vamos lá, Paula. Ô, meu filho, como é que você tá, hein? Eu tentei ajudar meu pai, mas não deu. Mais um fracasso do investidor Mestre M. Antes fosse Mr. M, entendeu? Porque pra salvar esse casamento, pra Luciana me perdoar, só fazendo mágica mesmo. Como é que duas pessoas que se amam não ficam juntas? É o mote da temporada, Miguel, senão ninguém assiste a série. Sem as mãos. Mr. M, que magia é esta, Mr. M? Ai, não é problema meu. Eu só quero que é melhor pro meu filho. Melhor pro seu filho é ver o pai feliz, né, filho?